Música Que tal adquirir conhecimento sobre interpretação de hemograma na área da medicina veterinária, abrangendo a hematologia, métodos de coleta, conservação, avaliação, processamento e muito mais? Chegou a hora de você estudar com o Portal Educação e aproveitar todos os recursos tecnológicos para o seu conhecimento. São 60 horas de curso e você ainda recebe o certificado na sua casa. Faça já sua inscrição no site www.portaleducação.com.br Esperamos por você e nosso ambiente virtual. Música